oi meninas tudo bem com vocês cá estou eu pra gente bater um papo aqui com o nosso vídeo da semana hoje a gente vai falar sobre cinco dicas de estilo pra você arrasar nos looks fitness e de academia então se você anda meio desanimada para treinar o frio tá pegando né o inverno tá aí bate aquela preguiça então que tal daquele up no seu look fitness pra você ter mais motivação para treinar não sei vocês mas comigo isso funciona quando você pega aquela sua leg em bonitona que valoriza o seu corpo coloca aquele top que oferece sustentação isso dá um gás dá uma energia né a idéia desse vídeo é essa pra você buscar uma motivação daquela melhorada no seu look então já foi aquele tempo de você pegar aquela camiseta velha furada aquela camiseta surrada aquela leg desbotada graças a deus já foi então bora lá conferir as dicas a dica número 1 é se você curte looks monocromáticos em um único tom você pode pensar em montar conjuntinhos com peças a bolsas que combinem entre si ou até mesmo comprar conjuntinhos de marcas que oferecem essa opção embora para a segunda dica as estampas também podem fazer parte do seu look fitness use abuse das estampas florais geométricas e animal print se você curte algo mais na linha minimalista se esse é seu estilo escolha peças com cores neutras a terceira dica é vá também de roupas coloridas se você curte usar roupas coloridas invista nelas elas dão uma boa animada as cores trazem mais alegria quem concorda você pode usar o look todo colorido com uma peça colorida e uma outra peça neutra ou até mesmo colocar a cor nos acessórios como no seu boné no óculos no tênis e por falar em acessórios eles também fazem parte da sua produção fitness para treinar eu amo e eles são ótimos complementos que deixam o look mais estiloso então de acordo com as suas necessidades e o seu treino você pode investir e uma garrafinha de água para se hidratar fones de ouvido para dar aquela animada no treino com a sua playlist favorita e também em óculos de sol bonés viseiras luvas relógios bolsas e mochilas e por último e não menos importante o tênis que eu amo sou viciada em tênis existem modelos lindos coloridos com cores neutras assim muitas marcas eles fazem bastante diferença no resultado do look mas é importante dar uma atenção especial para o tênis não é só com a beleza que você deve se preocupar principalmente se você corre em vista em um tênis com bom amortecimento de acordo com a sua pesada um tênis que seja leve confortável e que também deixe o seu pé respirar agora quero saber de vocês se vocês gostaram das dicas qual é o seu estilo fitness qual é o estilo de look fitness que vocês gostam de usar eu amo usar camisetinhas né estilo baby look com leggings eu acho que é um estilo de look que a maioria das mulheres gostam de usar um look confortável mas que não precisa ser sem graça né a gente pode dar uma melhorada pode dar um up pra trazer né mais motivação pra gente pra gente treinar então esse vídeo foi bem papo que é pra você pegar as idéias as dicas aqui já correr lá para o seu armário escolher o seu look montar um look bem bonito pra você treinar e gastar toda a sua energia lá no seu treino eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal pra sempre acompanhar os vídeos e as novidades por aqui a gente sempre se encontrar né que é o mais legal um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau